48 horas acordado, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gaming na área, trazendo pra vocês... Espintares! E galera, eu tô com esse modzinho desse caminhãozinho aqui, hein? Que eu achei bem legalzinho, mas lá na foto aí tinha umas pinturas nele, e eu não sei se eu coloquei errado no jogo aqui, mas tá massa, pegou pelo menos, então vambora aqui, vamos acelerar. É, o escape dele aqui na frente, ó, é bem louco mesmo, vamos acelerando então. Eu tô com meu V27, conectado aqui, é, não liguem pra bagunça de fio que tá lá atrás, tem um monte de fio, fita, acho que tá dando pra ver aí, ó, tem uma fita ali, tem uma bateria carregando aqui, é, o controle não dá pra ver, tem um controle de Xbox aqui, ó, bem aqui assim, ó. Tá, tá cheio de coisa aqui, eu tenho que arrumar tudo isso aqui, mas isso aí é normal, né? Tem um controle de fio, fita, carregador de celular, tem um controlão grande aqui que eu uso pra jogar, ó. Esse controlão aqui, ó. Olha esse controlão aqui que eu uso pra jogar, ó. Tem esse controlão aqui pra me jogar, é, simulador de avião aí de... Aqueles aeromodelo, falando nisso de aeromodelo, se vocês quiserem que eu traga um jogo aí, que era o modelo aí que eu, que eu tenho, né, o Aerofly, se vocês quiserem que eu traga aí, deixem nos comentários, é, bem legal. É, tipo, pra quem entende, assim, é uma coisa de avião, que sonha em ter, é bem legal mesmo, bem empolgante, empolgante, né? Bem louco! E eu já tô travar aqui, porque esse caminhão aqui, ele não tem tração 4x4, só tem um diferencial, mas vai, o caminhão não é tão ruim. 4x4 ajuda bastante, viu? É, aqui seria 4x4, né? Ah, aqui já parou. Vamos ver se ele puxa naquela árvore lá. E aí Amém. 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 Agora vai. É só essa parte que é difícil mesmo. Eu saí do vídeo só aqui. Porque ela é bem difícil de passar. Mas... É? Onde você tá patinando filho? Pelo poder da edição vocês... Não ficaram tão chatos assim pra vocês. Mas pra mim ficou um pouquinho chato. Eu tive que ficar atirando aqui. Agora vamos embora. Depois dessa pequena briga com a lama ali. Agora nós vamos embora. Que a gente precisa fazer essa entrega aqui. A bolzinha na cara da avó rapaz. Tem que acelerar essa bagaça. Aí ó. É só verá estranho aqui que nós temos que andar rápido agora. Mas tá ferrado. Acelerando. A galera. Esse modzinho é bem legalzinho né galera. Achei bem legal mesmo. Eu curti pra caramba. É... Eu não vou vir aqui. Porque ali já tem um rio. Então aquele rio. É um atoleirão. Pra nada. Esse caminho aqui é o pior caminho também que eu podia escolher na vida né. Então... Eu posso reclamar de nada. O pior caminho que eu podia escolher é escolher. O pior caminho aqui é o pior caminho. Eu tô só andando só. Só mostrar um mod pra vocês aqui. Puxar bem esse... Esse rebocão aqui. Olha lá. Ele conserta os buracos. Tinha uma vala. Chegar lá perto do caminhão lá né. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá lá. Tô aprendendo a trocar as marchas aqui. Dá pra perceber agora aí né. Tô aprendendo a trocar. Tô com risco na mão cara. E aí galera. Lembra. Se vocês quiserem aí que eu traga um jogo com aquele controlão. Esse controlão aqui ó. Esse aqui. Se vocês quiserem que eu traga um jogo com esse controle aqui. Se vocês falarem aí que... Daí eu vejo aqui se eu consigo, beleza? Consigo gravar aí pra semana ainda. Talvez sexta-feira ainda saia. Daí vocês falam aí. Tipo. Já viu o vídeo. Já coloca aí atrás. Não sei o que. Já coloca aí. Porque daí eu vou gravar na hora. Entendeu? Daí eu coloco aí na quinta. Ou na quarta. E eu gravo aqui. Na mão aqui com o controle. Então. Vamos passar aqui pelo rio. Então galera. Já que você está vendo aqui já. Então deixa o seu like. Eita. 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 Já molhou toda a carga. Vai segurar um pouco da água. Ixi. Caramba. Caramba. Que droga. Segurou mesmo. Vai verter uma arma por perto. Vai ser minha salvação ou minha morte. Ah. Que droga. Segurou mesmo. Onde está esse bloco aqui, porque eu não gosto dele. Vou morrer fogado. Que droga. Roscou. Então, galera, nesse clima molhado, eu vou ficando por aqui. Não tinha nada para falar, é só mostrar esse modzinho aqui mesmo. Vou voltar ele lá para a garagem. Vou voltar ele aqui para a garagem, só para vocês verem ele certinho. E... está aí. Então, galera, se quiserem baixar, o download vai estar aí na descrição. O site que eu acho, alguns mods, também vai estar aí. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, que você vai estar ajudando muito, beleza? Então, até a próxima. Deixe seu like aí, por favor. Por favor. Por favor. Deixa aí, cara. Eu sei que você assistiu até aqui. Eu sei que está legal hoje. Eu já estou animado. Está legal. Deixe seu like. Deixe seu? Então, tá. Então, beleza. Vou finalizar para aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.